Então pessoal, voltamos com mais um unboxing aí, vou mostrar dois produtos para vocês aí que chegou para mim no Mercado Livre Enquanto eu vou abrindo aqui pessoal, vou estar, isso aqui ó, antes de tudo também Isso aqui é a pilha recarregável, eu já tinha comprado, tinha comprado quatro, comprei mais quatro Porque o aparelho que eu uso para iluminar aqui, precisa de seis pilha, eu tinha comprado só quatro que eu não sabia E aqui é a capinha para o notebook, vocês vão ver agora, vão acompanhar aí Então pessoal, vou estar abrindo aqui, vou estar falando para vocês aí, de um canal que eu indico para vocês aí Que é do meu irmão, para vocês estarem se inscrevendo lá, que é o Dicas e Macete Ele dá umas dicas até boas aí, de futebol, faz um tutorial e também faz vídeo com coisa da China aí Isso aqui é a nota fiscal né, com produto da China também ele faz vídeo Faz um bocado de vídeo, faz tutorial e também dá bastante dicas aí do futebol para vocês estarem acertando aí com o palpite dele aí E também tem outro canal pessoal, que é o do parceiro aí que eu gosto também de acompanhar todos os dias do canal Ele é muito bom do YouTube, tanto esse o Dicas e Macete e o MC Ricardo, do Ricardo aí Acaba bom aí Vou estar indicando aí, vai estar aí na descrição o canal dele pessoal, que é muito bom Recomendo aí O canal dele aí fala de... Ele faz vídeo de unboxing, ele compra muito produto da China, que compensa né, quem mora aí no interior compensa bastante comprar da China Porque não vai comprar, não vai cobrar o frete igual cobra do Mercado Livre Porque já vem direto e escorreu o PEG e não tem como cobrar nada mais Beleza pessoal, aí ele também faz vídeo de unboxing, já falei né Faz vídeo de negócio de TV Box aí De aplicativo de TV Box, de assistir filmes e séries do Ricardo O Ricardo é o cara, meu irmão também Tá aqui pessoal, essa é a mochilinha Notebook Aí ó Deu pro meu notebook Comprei sem precisar medir, mas Eu comprei pessoal, tem essa Deixa eu ver se eu consigo, ó Ela tem esse negócio aqui pra você guardar alguma coisa Você fecha aqui, ó Deixa eu abaixar novamente Deixa eu dar uma levantada aqui Isso Melhor, né E você fecha aqui, ó Beleza, tem dois Tem dois zipzinhos aqui, ó E tem isso aqui, ó De segurar Tipo a maletinha, né Isso aqui é bom pra proteger ele Pra não arranhar E pra qualquer canto que você for Você dá pra levar sem arranhar Ficou até um pouco mais grande que ele, né Serve pra qualquer notebook Eu acredito que não tem notebook maior que isso aqui, né Se tiver Pode ser do tamanho dessa mochilazinha aqui Ela não é aquelas coisas todas que não é de nossa qualidade Mas É alguma coisa Tem escrito aqui Note Note Ba Bake 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 Aí, ó Ela tem um brilhozinho Parece um brilho Mas é isso aí, pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado aí Se inscreva no canal dos caras que eu indiquei aí embaixo Que eu recomendo bastante E é isso aí, pessoal Fui